Olá pessoal aqui é o Dai Ribeiro pessoal hoje eu vim mostrar para vocês aqui pessoal o enxerto de laranja de imbigo no limão tai chi pessoal que vocês podem ver pessoal ó cicatrizou certinho pessoal ó que maravilha pessoal olha o broto que ele tá grandona broto dela tá grandona essa laranja e foi feito enxerto no limão tai chi vocês podem ver pessoal aqui ó até o barbante Zinho aí ó e pegou perfeitamente pessoal pegou perfeitamente já tem mais de meses aqui então dois meses e meio mais ou menos isso aí pessoal e cicatrizou certinho o broto dela como é que tá grande laranja de imbigo no limão tai chi é isso aí pessoal o enxerto um sucesso muito bem pegado feito no outono eu fiz no finalzinho do outono ainda tava um pouquinho frio não é muito bom pessoal demorou um pouco para brotar mas brotou e eu fiz esse enxerto aí olha como é que tá lindo pessoal esse enxerto aí ó laranja de imbigo enxertado no limão tai chi o meu limãozinho tai chi pessoal já tá tá com frutinha já também aqui ó vocês podem ver tá com frutinha ó o limão tai chi já tá saindo frutinha e aqui enxertei laranja de imbigo no limão tai chi pessoal muito obrigado aí se você é novo no canal se inscreve aí nos ajuda deixe seu like e se você já é do canal muito obrigado por assistir esse vídeo aí um abraço para todos vocês aí valeu